Olá, psicos! De vídeo passado, conseguimos encontrar um modo certíssimo para modificar a nossa nature, que no caso é com as Mind, que você pode obter bem aqui em cima do prédio. E além disso, também descobrimos como tirar aquelas Megastones de fora de estoque. Sim, você precisa liberar as Megastones para tirá-las de fora de estoque. Não tem como liberar todas de uma vez. Está aqui as Mind, caso você não tenha visto no vídeo passado. Além disso, tem aqui as Ablet Capsule e também a Ablet Path. Eu creio que isso vai te ajudar de alguma forma, principalmente naquele ginásio duplo, que no caso, vamos batalhar com ele agora. E está vindo só o galinha de atrás de mim, porque eu tirei os seis Pokémon me seguindo, que eu pensei, nossa, até ela ficar muito cheia, mano. Vou deixar um só, que sei lá, vai que eu quero capturar um Pokémon novo, então ela vai ficar bem mais fácil. E realmente, ficou bem mais fácil, bem mais tranquilo. Se bem que eu gosto de ter um monte de Pokémon me seguindo, achei legalzinho. Aqui, esse cara aqui, pelo menos ele, eu derrotei. Agora, de resto, ai, o Koro vai comer. Vamos ter que derrubar de um por um. Por exemplo, essa moça aqui, comete aqua, lançar a Leaf Blade, quebrar todo mundo aqui. E caso eu encontre algo interessante, como, por exemplo, essa partezinha aqui, Opa, enfim, vamos por exemplo, essa partezinha aqui, que é chata pra caraca. No caso, a gente só precisa ir para um lado. E aqui, pula aqui, vai direto para esse lado de cá. Ok, agora tem a Master Ball por aqui. Nugget? Ah, mano. Eu sei que são dois Voltorb e uma Master Ball. Mas o Voltorb já caiu. Agora, ó, Master Ball, isso aí. Muito bom, muito bom. Valeu, jogo. Você quer tomar aquela tolada da básica. Para voltar, é só você fazer o canto oposto, no caso, direito. Até que essa parte está bem tranquila. Já vou logo avisando que eu não upo, já tem bastante tempo. Nosso level realmente ficou bem alto, conforme o tempo. Mas eu acho que é porque eu tenho o costume de sair batalhando contra todo mundo que eu vejo. Mas é claro, não estou farmando, não estou grindando, não estou fazendo nada. Só estou jogando, normalmente. E show, tá aqui o boss, aquela situação. Eu acho que dá para batalhar contra ele duas vezes. Se der, ok, teremos uma batalha digna de um boss. Caso não der, aí ferrou. E sim, dá para dar o rematch. Deixa eu só me recuperar, que aí sim vai ter o rematch. Eu realmente espero muito que não seja uma batalha complicada, não seja uma batalha difícil. Mas vamos lá, vamos ver como que lidaríamos. Aqui você usa golpe físico. Então, aqui, 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 aqui. Toma mais spike, toma mais spike. Provavelmente meu reflect acabou. E aqui também o light skin acabou. Agora é contigo, garotão. Eu tomei ataque dark, aumentou meu ataque físico. Nossa, que burrice, cara. Você morri. É claro, você é rápido. Agora que eu não sei como que eu lidaria com ele. Mas o U de Remer e o U de Remer. Boa, garoto. E ganhei, ganhei, ganhei. Caraca, mano, que bom. Ganhamos rápido e fácil. Agora vamos vazar daqui. Tirar também a chavezinha da frente, colocar o Betinho aqui. E agora sim, está tudo liberado por aqui. Rota nova, batalha em dupla nova. Não que isso seja bom para mim. Nossa, até que fim, cara. Playroom. Valeu, jogo. Muito obrigado. Agora só falta o sword dance para a gente ficar daquele jeito, daquele nível OP para caramba. Mano, só de pensar que eu vou ter duas batalhas aqui, cara, nesse ginásio. Mano, é uma parada que me assusta. Como vocês sabem, eu realmente não sou o cara que gosta tanto, tanto, assim, de batalha em dupla. Então é isso que vamos ter hoje. Eu creio muito que vamos ficar travadaço nesse ginásio. Eu não vou nem tentar nada. Eu tenho certeza que eu vou ficar travado. Mas ok, vamos dar uma vasculhada aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa nessa cidade. Bom, até então não. Mas também não procurei tanto. É possível que você encontre algo. Então vamos lá. Vamos ver como que a gente lidaria com esse ginásio. Tomar aquela cocinha. E eu já morri. Olha lá, formiga. Crunch. Boa. É, basicamente isso mesmo. É a formiga que tá lidando com todo mundo aqui. Tá sendo bem tranquilo. Porque a formiga, ela tem o Crunch. Que bom que eu não tirei essa técnica. Eu nunca tiro o Crunch. Na série passada, no caso, foi a Hyper-Emerald. Não lembro se foi. O que foi que passou por essa parte pra mim? Foi a nossa trevosa. E mano, representou. Mas ainda assim, foi um ginásio muito insano, muito complicado, do qual eu jamais irei me esquecer morri. Morri. Ah! Droga, cara. Mas temos o Pikachu, rapaz. Pikachu é brabo também. E ok, eis aqui o meu pesadelo. Aquela batalha aí que, mano, o bagulho vai ficar muito louco e muito insano agora. Quer ficar lá pra frente? Aqui é aquela situação. Sabemos que seu move é special. Então vamos fazer o quê? Aqui vamos atacar um em DD, obviamente. E o campo mudou. Pois é. Light screen, então. Ó. Tomou um... Eita, preula. Cai com só, moleque. Olha. O level deles é semelhante ao meu. E é a primeira vez que eu tô batalhando contra eles. Hum, parece que temos uma dupla de ladrãozinho aqui, né? Eu não consegui usar Shadow Snake. Ok. Por quê? Por quê, Ju? Tormente. Dá um tormento em um deles. Não fluiu. Eu não consigo usar... Tá. Play Rug, então. E aqui... Spike. Vai. Mano. Aê. Derrubei um. Mas, mano, quantos Pokémon ele tem? Deixa eu dar uma olhada. Eu não consigo ver. Betinho, vai. Vamos ver. Tá. Quatro. Beleza. Pelo menos dá pra fluir, né? Ok. Mano, eu vou ter que tirar um desses golpes e botar Night Slash aqui. Não vai rolar. Não vai rolar de jeito nenhum. Ó. Ih, caraca. Eita, preula. Ih, morri. Não vai dar, cara. Não vai dar. Realmente, não vai dar. Não tem condições. Essa primeira aqui, eu declaro falência e derrota, mano. Ai, morri pra caraca. Mano, será que esses dois tanques de guerra conseguem fazer alguma coisa? Eu acho que sim. Algo me diz que sim. Pelo menos um. Não. Caraca, mano. É só tristeza e choradeira. Ó. Caiu um. Tá. O campo deles acaba. Isso é bom. Quando a Formiga tomou um único hit e tomou um W.O., eu acho interessante colocar ela aqui junto, é claro, com o Pikachu. E agora eu acho que vamos conseguir fazer alguma coisa. Vamos dar uma olhada e... Eu acho que dá. Realmente acho que dá. Ah, tipo aí novamente. Ok. Miscar o... Sei lá o nome. Por que eu não ataquei? Mano, eu acabei de ver a lenha que eu tava fazendo. O Move Ghost não pega no Indie de... Será que pega no outro? Vamos dar uma olhada. E... Sim. Pega. Muito bom. Eu vou ficar me bufando. Vou ficar me bufando e vou atacar ele. Pelo menos um a gente vai tirar. Ó. E ele se recuperou. Mano, ele se recuperou a poção. E se sim, mano, isso é desgraçadagem. Vou lançar um Geralt Klau e aqui um Night Last em você. Eita, tomou. Ih, ele não me tira tanto. Olha isso. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso atacar você. Um Sword Dance, que não vai ajudar tanto. E agora eu posso derrubar um deles. Que é claro, já tem o meu alvo. Toma, cai aí. Agora o problema pra mim vai ser a Gardevoar. Então vamos diretão nela? Diretão na Gardevoar. Vai Gardevoar. Ai. Me matou. Tá, mas dei um críticozão nela. Muito bom. E aqui eu morri. Sem condições. De novo a mesma dupla me matando. Cara, é a primeira batalha. É a primeira batalha. Isso que me ferra. Ó, agora sim. Deu uma leve modificada na party, já que eu vi que não irei ganhar de forma alguma. Olha só. Coloquei agora o nosso Cocodilho e também a nossa Absoluta. Pois é. Aqui tá a Native e também o seu Moveset. Agora dá a nossa Absoluta. Tá aqui a Native e também o seu Moveset. Bom, e aqui veremos como lidaríamos com esses dois. Agora, eu não sei o que usar exatamente. Mas, vamos lá. Vamos derrubar primeiro o Indiri. Porque ele tem fogo. E eu tenho os programas que são estilo. Então, Light Screen. E toma. É, foi quase, né, garotão? E se eu uso o Quick? Tenho certeza que derrubaria o meu coleguinha. Então, Crunch novamente. E aqui, Reflect. E ó, tirei um pouco menos. Mas, provavelmente, deve ser porque ele usou o Reflect. E ó, tome. Boa. Derrubei. Mox? Hum, nem queria, hein? Agora, a partir daqui, eu poderia apelar um pouquinho. No caso, ele vai colocar Gardevoir. Gardevoir é chato. Vocês sabem disso. Então, vamos lá. Ai, ai. Nossa, não tiro tanto. Pois é. Pois é. O Reflect aí me ferrou um pouquinho. E derrubei. Ótimo. O Mox novamente. Pena que eu não sou tão rápido. Mas, já deu pra fazer alguma coisa. Ai, a segunda batalha vai ser bem tensa. Mas, enfim. Vamos tentar derrubar o Alakazan. Se bem que eu acho que eu não vou conseguir. Porque ele é muito rápido. Então, ó. Toma, gente. Ué. Mano, eu consegui. Estranho. Mano, ele não tá atacando o meu crocodilo. Ele não tá atacando o meu crocodilo. Toma. E... Mano, por que eu não tô usando Shadow Sneak? Tá, eu vou tentar Sucker Punch e Shadow Sneak ao mesmo tempo. Vamos ver o que acontece. É, óbvio que não vai acontecer nada. Mas, vamos lá. Essa aqui eu acho que já ganhamos. Ó, tomou. Tomou. Ih, ok. Agora sim, ó. Toma. Vai de novo. Vai de novo, ó. Só vai. Continua. Vai nessa. Mano, eu vou acabar morrendo. Quer ver só? Deixa eu dou claw logo. Toma. Agora sim, porra. O Sucker Punch pegou. Mas, pô, troco de quê? Quase que o cara me mata. Toma. Fui. Vencemos. Caraca. Mano, que bizarro. Na moral. Mega Stone da Gardevoar. Ó, pena que não é do Betinho. Ó, Alakazan. Ah, eu do Betinho, mano. Ok, vamos para a segunda batalha. Espero não passar por Rage. Talvez eu passe. Não sei. Vamos lá. Mesma situação. Primeiro eu derrubo o carinha. E, ó, toma. Agora ele tirou mais. Ok. Inflect de novo. E toma. Caiu. Muito bom. Gardevoar do mal. Caraca, moleque. Não ataca o meu crocodilo, na moral. Beleza. Não atacou. Tomou um Crunch. E boa. Agora aqui, Betinho, com você. Novamente. A mesma situação. Nightlash. E toma. Toma. Ótimo. Não recupera a Gardevoar, mano. Na moral. Não recuperou. E tomou. Ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso, cara. Formiga, vai lá. E, novamente, a Lakazan provavelmente vai usar aquela técnica dele. Calma mais. Focus Blast. Nossa, mano. Caraca. Ele pensou muito além agora. Mas beleza, beleza, beleza. A gente ainda está na frente. Vamos tentar o Shadow Claw. E aqui, Crunch de novo. Tomou. E, nossa, mano. Droga. Mano, vamos ver como que a entidade do Shadow Snake não vai fluir. Não está fluindo. Mas vamos ver, vamos ver. Ó, caiu. Óbvio que eu caí. Tá, ok, 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 ok. Está tudo sob controle. Não se desespera, cara. Ó, vamos ver. Tá fluindo. Ó, foi, foi, foi. Ganhamos, moleque. Ganhamos, moleque. É isso. Rematch nada. Vou embora. Tá maluco? Eu, hein, bagulho de doido. Credo. Batalha em dupla. Não sei nem quem inventou isso. Ó, equipe magma aqui. Beleza. Agora, bora atravessar todo mundo aqui nessa bodega. É claro, tem mais uma batalha em dupla. Porém, essa batalha em dupla já não tem mais nada a ver com a gente. Mano, agora a equipe ficou bonita, hein. Agora a equipe ficou bonita. Tem ground nela. Eu gosto de ground. Só fazer uma limpeza aqui rapidinho e a gente sobe. Pronto, limpei. Agora os três vão querer batalhar contra mim, mas é aquela situação pra você me recuperar. E agora vem os três de uma vez. Caraca. Você, Earthquake. Você também... Ih, Earthquake. Você também, Earthquake. E como que lidaríamos aqui com essa batalha que eu creio que seja difícil? Bora, bora. O level eu não cheguei a ver. Deixa eu dar uma olhada. E 42, ok. Dá pra lidar, dá pra lidar. Um é físico, outro é special. Eu acho. Vamos lá. Realmente. Eita, tacou duas vezes. Light screen, beleza. Beleza, beleza. Foi, foi, foi. O Dilo, vai lá. Earthquake e não derrubei um. Mano, eles estão atacando três vezes. Mas tá atacando o Steven. Então tá de boa. Derrubei um. Ok, derrubei o outro. Beleza. Eu double Moxie aqui. Dá uma olhada. E ataca mais uma vez. Ele tá voando, então tá de boa. Caiu. Não, não caiu. Vamos de novo. Earthquake e tomou. E caiu. Muito bom. Mano, tá insano. Tá insano. O Moxie agora tá insano. Ai, me ferrou muito. Um Swag e... Tá, ok. Foi, 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 foi. E o outro eu ataco. Quase morreu o bichinho. Ó, tá quase morrendo. Ih, mano. Olha o quanto que o Steven tirou. Nada. Literalmente nada, Steven. Tá, vamos lá. Vamos. Nossa, mano, eu tirei. Caraca, eu tirei o Psycho Cut. Mas tá de boa, tá de boa, tá de boa. Dá pra fazer alguma coisa ainda. Ó, ó, ó. Mano, se eu morrer por causa disso, eu vou ficar muito pistola, na moral. Vai lá. Morri. Ai, mano. Caraca, cara. Nossa, que ódio. Pô, o Braba Cake não tem nem um Rock 2, Stone Edge, etc. Mano, ia me ajudar muito, cara. Muito, muito, muito verdade nessa batalha. Porém, não. Vamos lá. Tachiquei logo no Dragon Claw. Vamos ver como que a gente lidaria. Mano, não tem batalha mais estressante que essa. Até no Hyper Emerald, eu me estressava mesmo com o Steven. Steven, na moral. Ele é muito burro. Ó, a Matiana ficou burning. Que isso, cara. Spike aí em vocês. Não sei se isso vai ajudar muito. Mas Cocodilo. Aquela situação. Eu fico aqui em Mil Grau. Eu fico aqui em Ajuda. E derruba o Steven também, esse vacilão. Nossa, não tá ajudando em nada. Só tomar dano. E vai, ó. Tá fluindo, ó. Quase matei. Vai de novo. Boa. Quase matei de novo. Muito bom. Agora aqui. Mano, aqui eu lancei. Vou lançar o Dragon Claw. Não tô nem aí. Ó, metadinha. Cara, me deixou confuso. Me ferrou. Me ferrou. Tá, derrubei. Derrubei. Muito bom. Agora aqui, por eu estar confuso, obviamente eu não ia conseguir fazer nada. Saco cut. Saco cut. Boa. Valeu, Steven. Até que fim. Até que fim, Steven. Valeu mesmo, cara. Na moral, na moral. Até que fim. Ganhei o mínimo de respeito. Aí, maneiro, se ele for o mestre, e ele vai e me reboca. Caraca, eu vou ficar boladão. E ele falou alguma coisa sobre Rush Boro. Não sei se isso é padrão dele falar. Realmente não sei. Mas quando você vencer, é importante que você entre nesta casa aqui. Mesmo que ele não te deu o dive, é bom você entrar aqui pra pegar. Porque agora sim, seremos capazes de usar o dive.